Olá, bem-vindo ao quinto episódio do Manual para Descomplicar o Câncer. Ação! Existem frases que nos dizem durante a nossa vida que a mudam completamente. Se fores para a Humanidades, terás Matemática C. Ou então, se queres emagrecer, terás mesmo de deixar comer tanta massa. Ainda estou a digerir essa. E a próxima frase que me disseram e que mudou a minha vida foi dita por quem? Pela minha médica de Oncologia no primeiro dia de internamento. Marinho, nós só fazemos 50%. Eu confesso, naquele momento a minha cabeça complicada e conflituosa não percebeu a importância desta frase. Eu pensei que a médica me estava a avisar que só trabalhava à part-time. De manhã dava consultas lá no hospital e à tarde fazia pedículos no salão. Mas não, eu logo depois percebi a preciosidade e a importância desta frase. Ela estava-me a dizer, Marinho, tu tens de fazer a tua parte. E neste episódio, os médicos só fazem 50%, eu quero alertar-te para as coisas que só dependem de ti e única e exclusivamente de ti. E sim, isto é uma boa notícia, porque quando as coisas só dependem de nós, significa que existe margem para melhorarmos ou para mudarmos. É excepto o clube de futebol. Isso tu não podes mudar. Quando se nasce num clube, vive-se nesse clube e morre-se por esse clube até ao resto das nossas vidas. É uma questão de honra. Ou não? Ok, eu me mudei. Durante toda a minha vida fui benfiquista e depois, aos 25 anos, decidi ser deportista. Porquê? Porque certo dia levaram-me até à bancada VIP do Estádio do Dragão, onde estavam a servir comida volante. E eu sou assim. Quando me oferecem croquetes, que só exibida à descrição, têm o meu respeito para o resto da vida. Mas adiante, estamos a falar daquilo que só depende de ti. Boa disposição. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é melhor coisa que existe. Já cantava outro, um bocadinho melhor do que eu. E com razão. Gentileza gera gentileza. Eu sei que estás internado, mas ser simpático, divertido, manda umas piadas. Aliás, na minha opinião, não me convém não ser muito simpático com as pessoas que têm o poder de nos enfiar uma injeção a qualquer hora da noite. Ser simpático se não queres o braço piquetado. Não digas? Eu não avisei. Segunda coisa que só depende de ti. Ter força de vontade. Tu tens de querer estar bem. Tu tens de querer estar bem. Só depende de ti. Tens de acreditar. Olha o spotting. Tanto acreditou, tanto acreditou que está quase a conseguir. Ainda dizem que os milagres não existem. 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 Terceiro. Gratidão. Eu tenho a certeza que existe alguma coisa pelo qual agradecer. Existe sempre. A gratidão é, aliás, como um músculo deve ser trabalhado. A sério. Olha, experimenta isto. Todos os dias, antes de adormecer, desagradece. Três coisas. Vais ver. Vais-te sentir mais feliz, mais leve. Olha. Quando deres por ti, estás a viver no Alentejo, com uma comunidade hippie, a fazer a saudação ao sol às 5 da manhã e a dançar a cuna batata debaixo de chuva, todo nu. Wee! I'm free! Wee! Suídes. Não. Qual é a outra? Autoestima. Tu tens de gostar de ti. Tu tens de achar que és a pessoa mais sexy do mundo. Mesmo. Eu não estou a dizer para te agarrar aos pilares e... Oh! Nada disso. Nem para passares a namoriscar e a flertar com toda a gente do hospital. Olha, quer dizer, se tiveres solteiro ou solteiro, olha, faz-te à vida e pá, namora. Sempre é melhor namorar nos arros do que estar sentado naquelas cadeiras frias a ver a praça da alegria e sem sonho com a televisão tramulicar, olha. Resiliência, coragem, boa disposição, amor próprio, nada disto é prescrito, só depende de ti. Tu tens de fazer a tua parte. Tu fazes parte da tua cura. Nunca te esqueças disto. E nunca te esqueças que eu gosto muito de ti. Ai, que fofinha. Beijinhos. Vamos embora. Acabei. Fim. Tcharam. Ui. Ui. Oh, sexy. Ui. Oh, mamazita, tritinho antes de continuar sexy. Ui. Era assim que eu andava no hospital. Não, não era que eu tinha três anos, por amor de Deus. Autoestima. Tu tens de considerar a pessoa mais sexy do mundo. Se isto não é sex. Se isto não é sex. E dizer assim às pessoas. Ana, tens de vir fazer quimioterapia. E tu respondes assim. Beijinho no ombro. E sais assim. Sempre assim. Andares sempre assim. No hospital. Ah? I'm sexy and I know it. Oh, oh. Olha tanta sensualidade. Oh, oh, oh. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.